Falar dos 10 anos do PSD é falar do trabalho incansável do nosso presidente Gilberto Kassab em construir um partido social-democrata que apoia as políticas sociais aos que mais precisam do amparo do Estado e a necessidade de dar oportunidades de emprego e renda para todos. Nessa primeira década de existência, o PSD ganhou espaço, conquistou os brasileiros e se tornou protagonista na história política nacional. Tenho certeza que muitos desafios ainda estão por vir. Temos que continuar a busca de um país mais justo e que proporcione mais qualidade de vida a todos os brasileiros. Essa é uma grande missão e vamos cumpri-la. Tenho muita honra de pertencer à família PSD. Feliz aniversário e que venham os próximos 10 anos. Tchau.